O Natal inspira o amor. O amor inspira um filme. Um filme inspira uma fotografia. Uma fotografia inspira-te a ti. E tu inspiras o Natal de alguém. Natal FNAC. Chega ao coração com o RoboStar Wars por 124,99€. Comprou hoje em FNAC.pt e recebe grátis amanhã. FNAC. Chega onde quiseres.